Vamo ver Que foi Salve, salve molecada Tô aqui agora de frente com esse rio ai Vocês podem ver É um rio que é cheio da água mesmo o bagulho Não, é cheio de mato Então galera, vou mandar um salve Pros moleque lá, senão depois os moleque Vai cobrar eu ai, depois vai querer pegar na rua Pro bagulho já ficar Entendeu? Então vou mandar um salve lá pro Antônio Claro Ficava com o Noi ontem no evento O Neguinho diferencial também O Andrew Gabriel O Marcelo Vieira O Leonardo O Leonardo É, eu não lembro De todo mundo, tem que olhar aqui no Messenger Deixa eu dar uma molhada Minha namorada Tá aqui do meu lado Leticia Veras É, e por enquanto é só Vou chegar em casa lá Eu faço um vídeo lá, vai certinho Pra quem eu vou mandar um salve, beleza? Muta ai amor Então estamos saindo aqui desse rio aqui galera É... Minha moto tá cheio de De barro no pneu viado Olha ali Será que tá cheio de barro? Põe pra morrer mesmo Vai, muta amor Deixa eu ver Não Então galera, estamos sentindo esse rio aqui Pra frente aqui da fazenda Impírio É, o rio tá cheio véi Esse tempo eu vim aí nem a água tava escorrendo ali na... Na cachoeira E agora tá Aqui é uma estradinha meio... Ruzinha de subir Ela é apertada Ó, na idade de frente com o mato E a rosa de trás escorrega, ó Minha namorada nem tá em choque aqui, né? Vou espirrar galera, eu acho Ó Espirro duplo Será que é um louco? E esse pé de manga aqui? Será que tem manga? Olha aí Mas essa manga ai não é muito boa viu É uma manga... O nome dessa manga ai é manga matuto É uma manga que só dá no meio das matas só Que é pros macacos Olha quantos pés de goiaba amor Mas não tem? Aí, tá começando ó Vindo aqui uns tempos aqui você vai ver só que é a goiaba Tem uns pés que já tem já Aí galera, aqui é uma mina ó Mina d'água ó O bagulho não para de escorrer água ai véi Tudo a ver que vem aqui o bagulho tá escorrendo água Boa Coisa linda de se ver também mano É uma hora demais Deixa em cá, tem que jogar uma água na moto véi Se não esse barro... Aí é pior ó, aí não passaram ainda ó Tem que passar aquilo no que tá duro já ó Minha namorada querendo ensinar eu galera Cê acha que pode? Vou ter que dar uma voadeira na cara dela né Pra ela largar a mão de... De ser tonta Hum, deixa ela Então galera, tamo voltando aqui já ali do rio Não achei nem uma capivara pra filmar pra vocês aí Ô louco Como que pode né Mas beleza Vou mandar um salve também pro Palicê É... O Palicê também hoje comentou lá no YouTube lá que eu vi Fico feliz hein moleque Do Palicê aí o moleque que manda nos bagulhos aí Ele fez umas... Umas coisas pra mim aí Depois preciso trocar uma ideia com ele também Sobre um negócio que tô querendo fazer aí Vão ver lá se ele tem alguma ideia boa lá pra... Pra ajudar eu Que o moleque é... Zica mesmo Eu sei Entrar aqui galera Eu já vou sair na outra estradinha ali Vou ver se eu subo ali em cima ali Pra vocês dar uma olhada ali que tem um outro rio ali Tem uns par de tanque véi Um perto do outro Só que aqui não sei não hein Aqui é a única que as carretas passam tá ligado? As carretas do... Da usina Tá vendo? Então ela deixa... Aí é pior fia Aí que é o lugar liso Nossa o pneu encheu de barro já galera Aqui é uma ponta aqui ó Uma ponta meio perigosa Olha que água que tava descendo aí Vocês viram pra sair que tava seco esse negócio aí galera Sério mesmo Aí Olha só o barreiro que tá aqui Ô louco Tomar meio cuidado hein Vamos ver Nada, nada, nada Será que a motinha vai subir aí galera? Hummm Tem que ter pressão pra subir aqui hein Vai tomar primeirinha mesmo né? Fala aí É... É o que tá tendo o cachorro Imagina os caminhão aqui de cano, o treminhão que sobe aqui Hã? Ô louco, o bagulho tem que ter pressão nesse barro hein Olha só barro que voa no baralão viado Mano... Não pode ter dó Não pode ter dó Se tiver dó É tchau galera Olha o buraco Segura amor Não Uhuuu Olha isso Acelera o bagulho e derrapa Agora você pode jogar uma segundinha É... É de boa E aqui em baixo aqui é o outro tanque galera Aqui a gente vai sair onde? Vai sair no outro tanque Aqui não tem saída Aqui a gente vai sair por trás Da fazenda do Impírio Mas vai ter que voltar tudo isso de novo? Não, tem que ir embora por aqui ó Sai lá na Anhanguera também Vai ser muito barro E aí galera, aí é outro tanque ó Que eu falei pra vocês Até esses tempos galera Tá vendo aquele bagulho ali ó Você viu que tem arvinha ali? Ele tem uma passarela que leva nele lá E nós tava andando naquela passarela e indo lá nele naquele negócio Olha agora o jeito que tá Tá chovendo muito véi Tem que agradecer aí que agora o bagulho tá cheio de água E com a pivara que é bom Ele não filmou nenhuma pra vocês Beleza Aguento mais essa vida mano Ixi, a moto morreu galera Será que vai pegar agora? Nossa Senhora E agora? Você tá fazendo graça É É Então olha, esse daí foi os dois tanques aqui E Essa subidinha aí amor Não Bruno, não tô falando que não Deixa eu descer então Pode parar Bruno Aqui é suave ó Tá deslizando Não tá não Não, não tá não Não, não tá não Aí ó, matou Não olha, essa aqui foi a subidinha da morte Hehehe Minha namorada Ó, a segunda não sobe ó Aí ó, pronto Subiu já Chegamos aqui Chegamos aqui Então galera, esse daí foi os dois tanques Beleza? Eu não vou filmar mais não Que esse vídeo aqui também não ficou com aquelas coisas não Só pra mostrar mais ou menos pra vocês aí A sitialhada por aqui Se vocês querem dar um rolê Só com o pé no gel Hehehe Minha namorada fica enxoca Galera galera, até o próximo vídeo aí Fiquem com Deus e é nóis Fuuuui